Rui, vamos voltar então para a discussão da política, outro caso que gerou bastante discussão nessa semana foi a entrevista concedida pela presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, ela defendeu a frente ampla, ela foi criticada pelo Breno Altman publicamente, muitas pessoas depois saíram em defesa dela dizendo que era uma crítica misógina, enfim, embora a do Breno não tenha sido, mas, aliás, longe disso, não foi nem de perto uma crítica misógina, o Breno falou aqui, eu vou compartilhar o que ele colocou no Twitter e já te passo para comentar, ele escreveu isso aqui, a entrevista da Bruna Brelas, presidente da UNE, a Folha de São Paulo é uma aberração, ela deve ser respeitada em seu direito de opinião, mas está no limite de transitar da frente ampla contra Bolsonaro para uma outra frente, contra Lula e o PT. Vamos falar desse caso, Rui. É, você acabou de ler o Twitter dele, né, é perfeitamente natural, eu diria até que é uma crítica extremamente delicada, né, que ele fez a presidenta da UNE, isso aí mostra que já existe toda uma tendência a utilizar o problema identitário aí, né, suposta defesa da mulher, no caso da presidenta da UNE, a mulher negra, né, ela já tem dois, ela tem dois carimbos no passaporte, no caso, para evitar a crítica, simplesmente, né, a posição dela é uma posição mesmo, ela está a serviço da, do movimento anti-PT, né, não há dúvida nenhuma, tem que ser duramente criticado, porque senão você perde o direito de fazer política, você é obrigado a ficar calado, é um absurdo isso daí, é totalmente absurdo. O fato de que estão fazendo, né, todo um carnaval em torno desse tipo de crítica, falando que ela foi agredida e tal, que é um absurdo que, como é que alguém pode confundir uma crítica com uma agressão, apesar de que hoje em dia a gente já entrou nessa seara, né, tem muita gente que fala que você falar as coisas não é simplesmente expressão, é mais do que isso, o que também é um absurdo, mas enfim, é evidente que tudo isso daí visa impedir a crítica, impedir a crítica a quem? Porque se eu for criticado aqui, se você for criticado, se uma mulher do PCO for ser criticada, se a Dilma Rousseff for chamada de aborto, de incompetente e tal, não vai aparecer ninguém para defendê-la, não. O carnaval identitário serve só para defender a direita, essa mulher da ONU é uma direitista, né, muito direitista, ela é do PCdoB, mas ela é muito direitista. Então, eu acho que é isso, é um escudo, como a gente comentou no começo sobre o Colin Powell, estão tentando criar um escudo aí, escudo do Capitão América, que você não poderia supostamente penetrar. Eu acho que não. Aí está aí a armadilha, né, do negócio que o pessoal fala, tem liberdade de expressão e tem liberdade de opressão, quer dizer, já falar, já é crime. No Brasil já é crime falar determinadas coisas. O que é inconstitucional, porque a Constituição garante o direito de liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Você tem o direito de pensar qualquer coisa.